Você vai ter que lutar para receber as promessas de Deus. Porque até aquilo que Deus te prometeu, você vai ter que lutar. Quando eu estou falando de promessas a nível pessoal, principalmente. Primeiro, o ser humano precisa de desenvolvimento para aprender, crescer, amadurecer e não desperdiçar. Deus conhece o psiquismo humano. Tudo que o homem conquista com luta e com esforço, cria escala de valor. Ele ama, protege, cuida e não joga fora. Deus não entrega promessa de bandeja para você não desperdiçar. Porque promessa de Deus é algo tremendamente especial para a tua vida. Josué capítulo 1, versículo 5. O Senhor diz uma palavra. Eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A certeza que eu e você temos que ter é que Deus está conosco. Ah, Caleb, de Josué 14, 12. Dá-me aquele monte. Ali tem cidades fortes e gigantes. Mas o Senhor estará comigo para expelir essa gente. Davi, que em 1 Samuel 16, 13 é ungido como rei. No versículo 18, o texto diz assim, Deus é com ele. Vai ter luta. Vai ter adversidade. Mas Deus é com você. A mesma coisa da minha vida. A única convicção que eu tinha e tenho até hoje. O Senhor está comigo. E aqui então vai uma primeira palavra profética que eu quero lançar aqui para a sua vida, meu irmão. Você vai prevalecer até que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Pastor, tem luta. Você vai prevalecer. A coisa está feia. Você vai prevalecer. Tem muitos adversários. Você vai prevalecer. Você vai prevalecer até que as promessas de Deus se cumpram na sua vida.